salve rapaziada bora fazer essa belezura solta a vinheta rapaziada mas antes do vídeo não esquece se inscrever no canal lembrando que tem dois vídeos por semana toda terça e quinta às duas horas rapaziada só receitinha topzera então bora começar esse negócio a gente vai fazer um pãozinho de alho aqui com rapidez rapaziada vocês não têm idéia do como fica bom esse negócio pra quem é fã de pão de alho igual eu receitinha fácil de fazer muito econômica também e rapidinho você faz essa receita então bora começar esse negócio aqui a primeira coisa que a gente vai fazer aqui para o nosso pão de alho é uma mistura aqui filé do boi que eu vou ensinar vocês que que a gente vai fazer a gente vai precisar de um recipiente maior e a gente vai misturar três coisas aqui que não pode faltar no pão de alho tá então a gente vai colocar uma colher de margarina ou manteiga o que você tiver aí que vai colocar um dente de alho ou dois menorzinho tá vamos colocar ele aqui ó raspar bem beleza a gente vai colocar também um pouco de salsinha você pega um raminho de salsinha aí pica ele bem pequenininho tá e agora o que a gente vai fazer vai pegar essa nossa misturinha aqui e vai levar para o microondas por uns 30 segundos de 30 em 30 segundos na verdade até ele derreter toda a nossa manteiga aqui e misturar todos os nossos ingredientes combinado então vem comigo enquanto está derretendo ali nossa misturinha que a gente vai fazer pegou um pedaço de queijo aqui mussarela e a gente vai ralar ele tá então bora ralar essa uma mussarela bastante queijo ralado nosso queijo que que a gente vai fazer galera a gente vai pegar aqui o rapidez a famosa massinha pronta e a gente vai montar o nosso queijo o nosso pão de queijo aliás ó pega a misturinha que a gente derreteu no microondas por 30 segundos e a gente vai pincelar ele aqui ó olha isso a gente pincela em toda a massa tá agora a gente vai vir com o nosso queijo ralado bastante queijo a gente vai colocar espalhar ele bem aqui entre a nossa massa será que negócio vai ficar gostoso meu bem que se acha e aí rapaziada vocês gostam de pão de alho deixe nos comentários eu adoro rapaziada vocês não tem noção do com fica bom esse negócio aqui agora que a gente vai fazer chego em com outra massinha e a gente vai colocar aqui por cima fazer um sanduíche um sandubão e a gente vai repetir o mesmo procedimento tá então dá uma regada aqui ó passa na massa inteira e olha só tá montado aqui que que a gente vai fazer a gente vai por numa forma e vai levar para o forno que daí no forno eu gosto de por porque a gente vê ele assando né mas dá para fazer na airfryer também tá tá então bora para o forno e a gente vai deixar ele dar uma assada e já eu mostro para vocês tiramos aqui nosso pão de alho do forno rapaziada olha isso aqui vocês não tem ideia não tem noção do cheiro que tá esse negócio vocês viram que fácil que é de fazer esse pão de alho vamos ver se ficou bom olha isso olha isso aqui fala para mim que vocês acham vamos experimentar com rapidez galera rapidez um isso é louco muito top muito gostoso faz aí na casa de vocês receitinha topzera para quem gosta de pão de alho você tá perdendo se você não comeu ainda essa receita então lembrando que tem vídeo novo toda terça e quente quinta-feira duas horas ativa o sininho para não perder nenhuma novidade e deixa aí nos comentários sugestões para as próximas receitas fechou tamo junto e aí